Babys, tava com saudade da gente gravando desafios pro Canal das Bi? Tamo fazendo a nova rodada deles! Vai ter tonta na cara! Mentira, não vai ter não. Ai, não vai ter porque ela não gosta, mas pra mim teria. Comenta aqui quais desafios vocês querem que a gente faça. Mas a gente já vai gravar. A gente ainda vai gravar outros, não é só hoje. Com certeza, a gente vai gravar outros. Oi, Babys! Tudo bom? Eu sou o Herbert e esse é o Canal das Bi. A gente já estenceu, como é que faz isso? Pois é, faz tempo que a gente faz isso. Faz tempo que a gente faz isso, vamos de novo. Tem razão. Assim como faz tempo que a gente faz o quê? Desafios. Desafios. A gente foi meio que inspirado aí. Tem muito vídeo de desafios saindo por aí em outros canais que a gente gosta, que a gente acompanha. Depois das onze, sapatota... Tem vários jogos lá no... Naquele lá, o... Aquele um. Aquele sapatão lá, aquele... Aquele... Tá entendido? Mas Fernanda, explique-me, conte qual é o desafio do dia. Produção, envelopes. É o seguinte, esse desafio é inspirado no Veda das Meninas Depois das Onze, que é senhas. Então a gente tem aqui, cada um tem um envelope. Aí você escolhe um envelope, eu escolho outro envelope. E aí nesse envelope, tem três papéis. Em cada um dos três papéis, tem três palavras em cada um. Tá acompanhando, por enquanto? Três papéis dentro de cada envelope. Cada papel que está dentro do envelope tem três palavras. E o que a gente vai fazer com essas três palavras desses três envelopes? O quê? A gente vai contar uma história, um para o outro, usando essas palavras. E aí o outro precisa descobrir, nessa história que a gente contou, quais foram as palavras senha que a gente enfiou ali no meio. Deu para entender? Deu. Ah, eu estou muito nervosa já. Vai, Beth. Qual envelope você quer? Que tem um envelope que está fácil e tem um envelope que está difícil. Esse, eu senti que era esse. Vamos tirar dois ou um? Não, dois ou um só funciona com três pessoas. Quanto? Ah, obrigado. Parou aí, pai. Papel ou tesoura, como é que é? É, joque em pó. Joque em pó? Joque em pó. Joque em pó. Na manhã dela. Ela tem que ficar joque em pó. Mas é assim que funciona. Joque em pó. Joque em pó. Eu estou ansioso, entendeu? O tempo ruge. Vamos lá. Vamos fazer do jeito certo. Joque em pó. Joque em pó. Ah, você começa. Ótimo. Eu começo adivinhando ou eu começo falando a história? Falando a história. Posso começar? Começar. Olha. Não começou ainda? Vou começar. Tem que falar valendo. Valendo. Tá, valendo. Amigão, lembra que eu morei em Ohio durante muito tempo, né? E aí lá em Ohio eu fiz várias coisas, entendeu? Eu ia pra faculdade, eu estudava, eu encontrava pessoas maravilhosas e às vezes a gente ia, eu não sei se você lembra, eu fiz até stories, que eu fui pra um lago com os meus amigos, né? E aí nesse lago a gente fez várias coisas, entendeu? Entendi. A gente fez várias coisas que a internet não mostra, não é mesmo? Tinha pássaros, tinha sapos nesse lago. Não entendi. E o que mais não tinha? Sei lá, a gente entrava nesse barco e a gente ia e dava uns perdidos por aí, entendeu? E aí a gente ia andando, andando não, né? Navegando pelo lago e tal e a gente fazia várias coisas nesse barco, entendeu? A gente escutava música, a gente brincava de pique-esconde, a gente brincava de qual é a música. Eu ensinava as meninas a fazer quadradinho, né? Então a gente dançava, né? Porque dançar é sensacional, né? E aí a gente se divertia muito, a gente se divertia muito e era uma diversão, entendeu? Acabou. Acabou a minha história. Acabou. Nossa, pera lá. Acabou a minha história. A minha tática foi, eu anotei 500 mil palavras aqui, eu não sei se você anotou, e agora eu preciso... Nossa, tem umas que são um pouco, né? Eu acho assim, que não pode ter um número ilimitado de palavras que a pessoa pode. Vamos falar cinco? Não. Três? Então tá. Ótimo. Eu tava querendo dar um pouco mais, tipo, ah, você pode falar quatro palavras. Ele pode falar as três que ele vai escolher. Depois ele pode ter duas chances a mais em relação a gente dar uma colher de chá. Ah, é? Vamos fazer esse teste. Uma chance a mais, então. Uma chance a mais. Quatro palavras. Stories. Não. Droga. Navegando. Não. Droga. Quadradinho. Também não. Ah, droga. Vai mais uma, amigo, vai. Sapos. Também não. As palavras eram lago. Ah, eu tinha. Perdido. Perdido. E dançar. Poxa, não. Lago eu tinha, ó. Lago eu tinha. Eu adotei amigão porque eu falei, é tão óbvio que elas podem ter feitos comigo. Ou seja, zero. Sua vez. Ah, eu tô muito nervosa, meu Deus. Já tá valendo? Agora tá valendo. Tá. Teve um dia ótimo que eu fui numa festa e aí tinha uma drag queen, cantora, maravilhosa, com um manto lindo, poderosa. O que que acontece? Foi a primeira vez que eu beijei um boy na minha vida. Já contei essa história, inclusive, aqui. O boy era maravilhoso. E aí foi incrível. Por quê? O que que aconteceu? Quando a gente tava se pegando, antes, na verdade, né, antes de se pegar, o boy veio ficar do meu lado e ficou batendo papo comigo. Ficou batendo papo comigo pra gente começar a se pegar e tal. Eu não sabia muito bem. Eu não tinha beijado. Mas eu lembro muito bem até hoje que aquela música foi da... era... como é que era? Dominou. Eu sei que agora eu esqueci porque eu tô nervosa. Mas era Dominou a música que eu tava cantando. Você tava cantando ou a drag tava cantando? É verdade. Não era que eu tava cantando, não. Que a drag cantora tava cantando. Entendi, entendi. A drag cantora tava cantando. Exatamente. Tá. Dominou. E aí eu tava super nervosa, né? Porque eu nunca tinha beijado ninguém. Gente, eu não sei fazer isso. Tô muito nervosa. E foi incrível, foi maravilhoso. Só que esse boy não me levou pra casa dele. Não. Fiquei chateadíssima com isso. Mas enfim, eu fiquei super apaixonada, amiga. Entendi. Eu achei que ele era o meu príncipe, entendeu? Entendi. E aí é isso. Calma que eu tô contando aí a história. Ah, tá. Tá contando a história. Não acabou. Não acabou ainda. Porque assim, foi nesse dia, inclusive, que eu fui pegando banheirão, entendeu? Entendi. Foi, foi horrível. Então eu tava lá, de calça a riada, tudo caindo pelo chão. Meu celular caiu pelo chão, o chão caiu pelo chão, olha, tudo caiu pelo chão. Sunguei as calças, saí correndo porque fiquei com vergonha, mas continuei com o boy lá. E aí, continuando vendo o show da drag, cheia de coisa rosa, aquela coisa bem, plumas e paetês, entendeu? Lantejoulas. Maravilhoso. Enfim, foi isso. Entendi. É três palavras só, gente? Nossa, mas essa história foi longa e também cheia de detalhes. Deixa eu contar a história da minha vida com detalhes? Três. Tá, eu adicionei ele no Facebook, que naquela época usava Facebook, agora não usou mais. E aí o boy se acredita que ele me passou o número dele, só que a gente nunca se falou porque ele não me deu bola mais. Ele só me passou o número dele, mas a gente não se falou. Passou. Porque ele não quis mais. Passou. Você acredita? Acredito. Aí foi isso. Uma triste história de amor que começou e acabou ele mesmo. Entendi. 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 Agora é fim da história. Ah, agora é fim da história. Fim da história. Tá. Vai lá. Festa. Não. Dominó. Não. Plumas. Não. Bola. Não, yes! Joga. Qual que era? Era cantora. Cantora, tá aqui. Chave. Chave não tá. E rosa. Rosa também não tá. Yes! Gente, olha, foi difícil pra mim, viu? Olha. Vamos colocar um limite no tempo da história? É. Quando é um minuto a gente avisa. É um minuto e meio, né? É. A gente avisa alguns minutos pra acabar. Tá. Valendo. Você lembra da nossa viagem pro México, amigo? Uhum. Nossa. Foi incrível, não foi? Foi incrível. Foi eu, você, Cecília, Jéssica. É. Cara, a gente conheceu muita gente maravilhosa lá, né? Uhum. Que a gente foi e arrasou, né? Porque foi incrível. Arrasamos. Arrasamos. E aí, você lembra, amigo, que foi quando a gente pegou a nossa mochila? Uhum. Igual. Ah, é mesmo. Olha só. A mochila vinho. Ai, que linda essa mochila, né? E essa mochila foi incrível. E aí, cara, a mochila virou uma coisa, assim, bizarra. Porque aí, lembra que a gente trocou a mochila uma vez? Eu lembro desse jeito. Você lembra que a gente trocou? Eu lembro. Porque aí eu fui te deixar em casa. Uhum. 30 segundos. Ah, tá, 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 tá. Eu fui te deixar em casa. E aí, você, palhaço, levou a minha mochila e deixou a sua. E aí, eu fui descobrir quando eu cheguei em casa e tava procurando em todos os lugares do meu carro a minha mochila e eu não tava achando a minha mochila. Entendi. Entendeu? E aí, foi bizarro. Entendeu? E aí, foi isso, cara. É, mas voltando, né, ao convite do Hugo. Ah, desculpa. Conseguiu falar as três? Falei as três. Tá bom. Mochila, palhaço e convite. Certo. Ai, meu Deus. É muito difícil ter tempo. Porque isso não pode enrolar. É. Tá. Então... Tá valendo? Tem que falar valendo. Tem que falar valendo. Tá valendo. Mas calma, você já começou a contar? Ô, cacete. Tá bom. Quando eu tava lá em Amsterdã, eu encontrei uma bicha maravilhosa que era fã do canal e artista incrível. E aí, a gente... Ele me levou num parque, né, pra ver várias coisas assim de Amsterdã, na verdade. E foi ótimo, porque... Engraçado como lá fora é completamente diferente, né? Porque tem arte em todo lugar. Porque tem arte em todo lugar. Estátua. É... Quadro e tudo mais. E... Enfim. Mas foi ótimo, porque a gente ficou um tempo deitado assim na grama. E aí, depois andando entre as flores, se pegando, se beijando. Aconteceu real. Isso eu não contei pra ninguém, mas eu fiquei com ele. E aí, foi ótimo, porque... Enfim, romântico, eu achei. Foi uma boa experiência pra se ter fora do país, né? Uma coisa diferentona, assim, né? Com... Também tinham animais, peixinhos no lago. E... Pássaros passeando, né? Ah, aquele lá... Um minuto. Ah, meu Deus do céu. Tá. E aí, depois a gente saiu pra comer. E aí, tem uma rua, que eu sempre esqueço o nome lá em Amsterdã, que tem várias coisas, né? Você sempre esquece. Então, é isso. Você sempre esquece. Aí, tem o quê? Tem hambúrguer, tem, sei lá, pizza, tem massa, tem japonês. Tem todo tipo de comida lá pra comer nessa rua. Então, foi ótimo. Quais são as coisas que tem mesmo? Ai... Pizza, japonês, hambúrguer e massa também. Falou assim. É isso. Falei. Vamos lá. Nossa, eu escrevi muitas palavras. Não vou acertar nenhuma de novo. Vamos lá. Massa. Não. Artista. Não. Vou errar todas. Flores. Ah, um pouco pra ela. Graças a Deus. Vai ser tão. Não, você tem mais uma chance. Ah, tem mais uma, tem mais uma. Eu falei três. Eu falei três. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Part. Não. As palavras eram pizza, flores e pássaros. Pássaros. Ah, pássaros tá aqui. Pizza não coloquei. Ai, meu Deus. Agora sou eu. Tô nervosa de novo. Última história. Não vai acertar nada agora. Vai ver. Eu vou acertar. Vai. Valendo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Agora que a história tá valendo, eu posso te contar coisas que eu nunca te contei antes, amigo. Como, por exemplo, eu sou fã de cinema. Eu amo cinema. E ai, tudo começou lá atrás, porque eu curtia muito ir ao cinema e assistir os filmes com as pessoas que eu gostava, né? Com a minha família, com os meus amigos. A primeira vez que eu fui no cinema foi pra assistir Jurassic Park. Eu me apaixonei pelos dinossauros, né? E foi super legal. E ai, depois eu até vi de novo as coisas no computador e tal. E ai, depois, hoje eu uso muito computador pra poder assistir os filmes, né? Mas, às vezes, eu uso o tablet também. Porque é mais divertido, porque você leva pra qualquer lugar, né? Você pode caminhar vendo o... Pode caminhar. O... Como chama? O tablet. O tablet. E ai, você fica vendo o filme, né? E ai, é muito legal você fazer tudo isso. E ai, a gente tem que... A magia do cinema é uma coisa muito doida, né? Doida mesmo. Porque a gente se impressiona com várias coisas. E, às vezes, tem efeitos especiais incríveis. Exato. E ai, você tem o movimento de câmera super específico que mexe com o seu coração. Aham. E ai... Gente, esse foi difícil, viu? Fã. Não. Magia. Não. Tablet. Não. Filmes. Não. Graças a Deus. Droga. Era computador. Computador. Cinema. Cinema. E caminhar. Caminhar, não. Poxa. Graças a Deus. Eu ainda estou viva nesse jogo. Dammit. Quando você quiser, amigão. Valendo. Então, meninas, né? Teve... Teve um dia que eu saí com o boy. E ai, a gente foi lá pra casa. E ai, quando a gente tava ali na portaria, ele virou pra mim e falou, Nossa, é... Que chique o seu prédio, né? Tem esse negócio de digital pra entrar. Muito chique. Aí eu falei, ah, é ótimo, né? Porque, enfim, as vezes eu chego de madrugada e fico com medo de estar sozinho. Tem que pegar a chave pra abrir porta. Porque lá no meu prédio antigo era assim, né? Tinha que pegar. E também o porteiro tava sempre dormindo. E ai, é foda. Porque, cara, eu sou viadinho, eu tenho medo, entendeu? De ficar assim até tarde. Até tarde na rua. E também, né, pra poder entrar dentro do apartamento. Ai, a gente chegou lá em casa. Um minuto. Ai, meu Deus. A gente chegou lá em casa. E a gente ficou se pegando lá no sofá. Que a galera já viu, inclusive, na série, né? E... Enfim. Tem aquelas... Aquelas árvores... Não. É... Planta... De... Cacete. É... Que fica lá em casa. Enfim. Qual que eu... Quanto tempo eu tenho, pelo amor de Deus? Décimo. Ai, a gente transou, entendeu? E ai, foi isso. Eu dormi e acordei no outro dia. Fiquei dormindo mais um pouco. E tirei de cochilo. E foi isso. Acabou a história. É... Pronto. Mais... Bárvore. Essa é, óbvio, né? Vamos ver. É... Ai, agora... Porque é por um pra empatar, né, gente? Se eu falar mais um certo, a gente empata. Eu tenho três chances pra acertar um. Antes disso, se inscreve no canal. Oh, meu Deus. Exatamente. É isso aí, gente. Se inscreve no canal se você quer mais desafios como esse. É... E aqui embaixo também quais desafios a gente pode fazer. Vim. Vamos lá. Dormir. Hum... Não. Portaria? Não. Porta? Não. Yes! As palavras eram porteiro, árvore e cochilo. Ele falou cochilo? Falei. Tirou os cochilos. Menos 40 segundos no segundo tempo. A gente transou, dormiu. Tirou os cochilos. Aí eu acordei no outro dia, tirou cochilo. 3 a 2. Que é isso? Eu queria um tiratema pra ver se ele falou cochilo antes ou depois deles terem falado que o tempo acabou. Não. Foi antes. Entendeu? A Fernanda é assim. O que? O que? Você tava animada pra ganhar, mas você perdeu. Acontece, amiga. É a vida, tá bom? Não sabia que eu ia perder, amiga. Não sabia, não. Amigo, depois que a gente fez zero no primeiro, zero no segundo, aí o terceiro eu entreguei. Ai. Ai, olha. Gente. Ai, eu me entreguei, entendeu? Fiz o que você ia ganhar. Gente. Eu sei. Senão ninguém ia fazer nada, entendeu? Se ela tivesse ganhando, eu sei se eu ia falar. É lógico. É lógico. Então é isso, entendeu? Você quer mais desafios pra pimentar essa relação? A pimentar não, gente. É só pra desenvolver, meu irmão. Não é pimentar. Não é pimentar não. Toda história envolvia amor e trança em algum lugar, entendeu? Gente, é isso. É a minha fé. Mas ele inventou tudo. Será? Vocês só vão saber numa segunda temporada de... Amigo, mas a gente já estabeleceu que a série do Canal das Bi é ficção. Será? Um beijo, babies. Beijo. Tchau. Amei.